E aí galera, beleza? Eu sou o RioRei, já sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal. E hoje vamos gravar aí o Mega Man X 2 Super Nintendo, tá bom? Com 100% dos índices aí, tá? Então, é só de jogar se passa 6 meses desde a destruição do Sigma, né? E a revolta dos robôs foi iniciada pelo Sigma, acabou. Mas o Mega Man X é a nova geração de caçadores de medics, tem que destituir os seguidores de Sigma, né? Aí vai explicar que tem uma galera aí que se denomina os X-Hunters, né? Que é os caçadores de X, né? E inclusive eles estão aí com as partes do Zero, tá? Então a nossa missão aqui basicamente vai ser recuperar as partes do Zero, antes que o Sigma reprograme o Zero a seu favor aí, tá bom? Então vamos começar o jogo aqui, esse é mais ou menos o plotê do jogo, tá? Não gosto de contar muita história do jogo, tá? Mas isso aqui desse jogo aqui eu achei interessante contar. Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou usar alguns grits aqui nesse jogo aqui que eu aprendi com o Zero dos Jogos, tá? Então vamos lá. E eu, inclusive, cara, eu treinei muito pra isso, né? Então vamos ver como é que a gente vai se sair aí, tá bom? Então só bora. Só bora, galera. Uns tiros aqui e já destruiu. Na minha opinião, esse jogo aqui é o melhor da saga X assim do Super Nintendo, sabe? Melhorou muita coisa assim com relação ao jogo anterior. É, level design e ambientação das fases, o jogo aqui é tudo de bom, cara. É perfeito em tudo assim, sabe? Então esse jogo aqui, pra mim, é o segundo melhor jogo de Mega Man do Super Nintendo, na minha opinião, tá? O primeiro aí, o primeiro é o primeiro jogo aqui, é o primeiro jogo de Mega Man que eu acho bem melhor assim, entendeu? Bem melhor mesmo assim. O segundo jogo, que eu acho assim bem melhor, é o Mega Man 7, cara. Que melhorou muita coisa com relação ao jogo de Nintendinho, tá? Então o Mega Man 7 aí também é um jogo perfeito aí também, tá? Então vamos lá. Vamos enfrentar o primeiro chefe. Tem um glitch, cara, que dá pra matar os chefes mais rápidos. Só que não vou usar, não. Vamos matar ele de boa aqui. Vamos lá. Pronto. Só matar de boa, assim, rapidinho. Mas eu vou usar uma manha, cara. Que tipo, você dá o dash e dá um tiro. Aí cai dois pauzinhos na energia do chefe, cara. Eu vou utilizar muito isso daqui, entendeu? Eu vou utilizar muito essa manha em todos... Em todos os chefes não, na maioria dos chefes, tá? Então... Olha lá. Esse é o líder dele. Seu nome é Mega Man X. Todos os que o Mitsubara nada mais que sucata. E blá 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 blá. Aí aparece o Sergis, o Agile e o Violet. Que são os caçadores de X aí que eu expliquei lá no início. Então, vamos lá. Então, a gente vai coletar aí as partes do zero também, tá? Quando eu fiz o jogo aqui em live, eu não coletei as partes do zero. Então, vamos começar aqui no... Logo no... No Wild Sponge. E bora botar pra quebrar. Ó, aqui no cantinho, ó. Vai ter o primeiro Energy Tank aí. Tá? Primeiro Energy Tank. Então, aproveita. Vamos lá. Eu tô pensando em fazer o seguinte, cara. Eu não vou tentar matar o chefe aqui nessa manha aí, não. O que eu falei, tá? Olha o Tant de Life que tirou isso daqui. Opa. Vai. Sobe. Então, eu preciso subir aqui, ó. Pra pegar o... Só pegar uma vida. E pra pegar o Sub-Tank, tá? O Sub-Tank a gente vai precisar pra carregar a energia. Então, ó. Primeiro Sub-Tank. Inclusive, cara. Esse jogo aqui, cara. Ele tem uma manha. Que a gente vai fazer lá na frente. Que a gente encheu o Sub-Tank muito rápido, cara. Vocês vão ver. Ok. Ah, não deu. Vamos lá. Vamos embora. Ele joga aqui, dropa Life muito rápido, entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos aqui, rushando. Opa. Destroy, porque... Esse bicho aqui não é brincadeira. Vai ter energia lá na frente. Então, por isso que eu não tô impotendo a gente tomar muito dano aqui. Tá, só bora. Viu? Ficou aqui, ó. Aí destruiu ele. Aí deixou um pouquinho do nosso Sub-Tank. Com paciência, a gente destrói esse bicho. Porque eu não quero tomar dano pra ele. Pronto. Ok. Agora eu vou fazer a manha lá que eu falei. Que é dar o dash e dar o tirinho. Você vai ver como é o... O life do chefe desce rápido, tá? Só espero que ele faça um padrão bom aqui. Ok. Ok. Pulou pra cá. Ok Isso Isso Tá quase indo embora a energia dele, vocês viram? Ó lá Tô quase morrendo pra ele, não posso morrer pra ele não Fica ali no cantinho aqui, ó Porque esse raio dele tira muito life, mano Então fica esperto aí Ó lá, fica assim só, tá? Ó lá, de novo, ó Só mais uma e já era Fica aqui no cantinho Ok Só mais uma E já era Essa manhã aqui, cara Eu aprendi com o Bruno do Do canal Zerando Jogos, cara Que toda vez que você dá o dash E dá o tirinho Diminui dois pauzinhos no life do chefe Não sei se vocês perceberam isso O quanto eu fazia isso, mas É diminuir o life do chefe, tá? Vamos lá, então Agora a gente vai na fase do Do Elgator Que é a fase do jacaré Inclusive vai ter Vai ter o braço que a gente vai pegar Logo Ó, eu treinei muito antes de gravar esse jogo aqui, cara E aí essa fase aqui Posso ficar um tempinho nela Então vamos lá Espero que dê certo dessa vez Com os treinos que eu fiz Aí Então vamos lá É porque nessa etapa inicial, cara Pra pegar o braço, cara Eu dependo de muita sorte mesmo Porque é realmente difícil, entendeu? Vamos lá E esse bicho aqui, cara Ele vai me ajudar Quando eu for pegar o O rest tank Vocês vão ver só Eu vou mudar aqui, ó Ai, quase Vamos lá Tem que ir tentando aqui Ai, foi de segunda, cara Nossa, tá ótimo De segunda Vamos lá Ainda bem que foi de segunda Porque eu treinei justamente pra isso O que eu pepinava aqui Não tá no gibi, galera Ok, vamos lá Vamos lá Carregou o tiro Carregou o tiro Agora a gente vai lá Na Na frente Que a gente vai pegar o Hedge tank E tem uma manha, inclusive Pra pegar o Hedge tank Tá? Que é o coração A gente vai tomar o dano É, funciona assim, cara Tem que ser muito rápido Quando chegar lá Vocês vão ver só É que você tem que tomar o dano Muito rápido Porque o dano é como se fosse Um damage boost Você toma o dano E fica piscando muito rápido Então nessa etapa aqui do jogo Você tem que ser muito rápido Pra pegar o O O O O O Hedge tank Entendeu? Então vamos lá Espero Beleza Aí deu respawn, bicho Vamos lá Vamos lá Beleza Beleza Ó aqui, ó A gente vai tomar o dano aqui, ó Ó Tem que atrair o bicho aqui, ó Ó Agora vai rápido Viu? Vocês viram que eu Pisquei aquela hora E tomei o dano Isso se chama Damage boost, galera Que nada mais é Que você tomar o dano E ficar, tipo Vulnerável Pelo espinho Por algumas horas Entendeu? Então isso aqui Cara, nessa etapa inicial do jogo Valeu muito a pena Então não vou precisar Voltar a fase Pra pegar os itens aqui Entendeu? Então por isso que eu fiz O esquema do Damage boost, né? Que chama, né? Que é você tomar o dano Pra você pegar o item No lugar mais improvável Do jogo Ok, tem uma vida ali em cima Só que eu não vou Ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Porque essa run aqui Inclusive tá boa Então eu quero aproveitar ela aí Então Vamos nessa Vai ter uma ceste também Que eu vou fazer, cara Pra pegar o O sub-tank Na fase do Na fase do Do caranguejo Não, não é o caranguejo, cara Na fase do bubble grab Vai ter uma manha Que eu vou fazer também Vocês vão ver só Ó Encher ela aqui Beleza Vamos lá Agora eu já vou enfrentar o Vou usar a mesma manha Inclusive Que eu usei pra enfrentar O air sponge Vambora Só que tem que ver o padrão Que ele vai fazer primeiro, né? Se ele não vai Descer pra debaixo da água Ok Ele desceu pra debaixo da água Ok Opa Desceu de novo Ele foi rápido dessa vez Ok Fica assim Fica só nisso E vai tirando muito dano dele Você viu Fazer esse esquema aqui Fica nisso só Tá vendo E desviar Nesses negócios aqui Que ele solta Tá vendo Vamos lá Vamos lá Ó Viu como a energia dele Vai descendo muito rápido Cara É muito É tão bom Cara Quando você pega as manhas Assim da internet Cara Eu não tenho vergonha Disso não Cara Sinceramente Eu pego mesmo Mas melhor que eu não sei Assim cara Eu vou lá E pego da internet Cara Porque Ele joga aqui Cara Ele é cheio Dos macetes Entendeu Então Quanto mais macete Você pegar nele Melhor Entendeu Aí melhora mais A sua experiência No jogo Ó Agora vão aparecer Os 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 X Hunters Tá Que a gente vai ser Obrigado Enfrentar eles Pra pegar o O Como é que fala As partes do zero Tá Pra a gente não ter Que enfrentar ele Lá na frente Inclusive Tá Porque se a gente Não pegar as partes Do zero O Sigma reprograma Ele Pra ele enfrentar A gente Tá Então Vamos nessa Ó Até agora Eu não morri Hein Ó Lá Aí o Doutor Quem conta Que um grupo De caçadores Que se denominam X Hunters Estão atrás Das partes do zero Pra Sigma reprogramar ele É exatamente isso mesmo Pro Sigma reprogramar ele Vamos lá Vamos lá Agora Agora Eu vou na fase Do overdrive Oswish Inclusive Vou enfrentar o O Violin Que é o cara Da Da bola de ferro Então Vamos lá Não posso Nem pensar Não posso nem pensar Em errar O ID Dos chefes Aqui Porque se não Quebra minha Gameplay Então Vamos lá Aqui Eu vou enfrentar O Violin Que é o cara Da Bola de ferro Vou enfrentar ele Agora Ok Vamos pegar logo Né Vou usar a mesma manha Pra enfrentar ele Só que ele é chato Tá Então É provável Que eu use Este tank Aqui Vamos lá Ó lá Ó ele já Que ele cheira Cara Vamos lá Continuar Opa Posso morrer Aqui não Vamos lá Vai faltar pouco Isso Ok Perdi bastante Energia aqui Cara Mas não tinha Muito jeito Porque ele realmente Porque pegar Essas partes Aqui do zero Galera Inclusive É difícil Tá Inclusive Fui pelo Violin Que é o mais difícil Cara Vamos lá Vamos lá Vamos que a run Tá boa Tá Beleza Ó agora é aqui Que começa a brincadeira Cara Que a gente vai pegar O O O rest tank Tá Então vamos andando aqui Ó Vamos rápido aqui Ó Tá Vou fazer um esquema Assim ó Vou parar aqui Ó Aí eu paro aqui ó Aí eu destruí Esse negócio Por quê? Porque não atrapalha Tanto a vista Entendeu? Então vamos lá Agora eu vou atirando Aqui ó Ah não deu Vai ter que voltar Tudo cara Tô pensando Fazer um esquema Aqui cara Que eu não sei Se eu morro Vamos lá Nossa cara Tá osso aqui Hein Não vai pepinar Hein Ó Ó lá Vamos lá Tem que dar certo Hein Ai meu Deus Ok Não tem problema Pelo menos Eu já peguei o Hashtag que eu queria Não tem problema Eu tenho perdido Uma vida aqui Vambora O Hashtag que eu já peguei Agora ele é meu Ó Ó Umas partes do zero E o Hashtag Vamos lá Porque a ideia era Só pegar o Hashtag Que tá Vamos lá Ótimo Agora a gente vai pegar A perna Que é uma das partes Aí do Do X Tá Vamos lá Vambora Desculpem a tosse Agora que eu tô com a perna Inclusive eu vou utilizar Uma manha aqui Que eu falei Lá na fase da água Que é o Bubble Grab Tá Lá quando chegar lá Eu mostro Tá Vai ser necessário Pra pegar o O Sub-Tank Inclusive Da fase Então vambora E Vou enfrentar O Agile também Então eu tenho que aproveitar Então vambora Vamos lá Vamos lá Vamos que algum tá boa Galera Ok Ok Opa Ok Passa por baixo Opa Vamos lá Ok Vamos lá Ok Vamos que tá quase Vamos lá Esse etapa Aqui é osso Ai meu Deus Ok Tem que esperar ele vir Vamos lá Ok Ainda bem que eu derrotei ele Porque ele tava Pouco pra morrer ali Beleza Ó Até agora eu só perdi uma vida Não tem problema O duro vai ser Quando pegar o Shoryuki lá na frente Galera Então vamos lá Vamos lá Vamos aproveitar O rum aqui Do jogo Ok Agora a gente vai Na fase da água Que é o bubble grab Vamos ver a ordem aqui Isso É aí mesmo que eu queria Vamos lá Bubble 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 grab Falou bubble grab Com G Vamos lá Vamos embora É aqui que eu vou aplicar Amanhã lá Que eu falei galera E tenho que destruir O bicho lá Rápido Cara Porque senão Eu não consigo enfrentar O O cara lá O O O Agile E tem que ter um ponto certo Pra atingir ele Cara E se não Vamos lá É aqui ó Quer ver ó Você fica aqui embaixo dele ó Ok Mais um pouco Olha Ok Destruiu ele Isso que importa Quer destruir ele aí Porque se ele chegasse Primeiro que eu Não ia conseguir Enfeitar o Agile Entendeu Agora a gente vai subir aqui ó A gente vai pegar o O Red Tank Agora Vamos lá Ok Vamos pegar o Red Tank Aqui Que a gente tá adiantando Algumas paradas aqui Cara Pra não ter que voltar A fase de novo Entendeu Então Por isso que eu fiz as Tô fazendo umas manhas aqui Vamos lá É isso É tipo soltar o Buster Entendeu Cês vão entender Quando eu chegar lá Só esperem que eu consiga Fazer rápido Pra vocês entenderem Ok Beleza Ok Aqui ó Carregou o Buster Soltou uma Pulou Deu dash E fez isso aqui Tá vendo Aí Viu Cês entenderam o que eu fiz Eu concentrei o Buster Aqui ó Aí eu não soltei duas vezes Eu deixei mais um concentrado Dei o pulo Dei o dash E depois É Soltei o O botão rápido Aí Perdei o botão de pulo Bem rápido Beleza Nossa quase comi ferro Aqui hein Ok Vamos pra cá Que agora Vamos enfeitar o agile Pra pegar Pra pegar A A segunda parte do zero Vamos lá Só espero que me dê bem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me ajuda aí meu filho Só assim só Percebe que tira dois lados dele Viu Lá tá vendo Assim é muito mais fácil Cara Eu achei É achei mais fácil assim mesmo Agora o Serges Cara Eu vou ter que enfeitar ele Com Com a arma do Como é que fala Com a arma do Do Sonic Slicer Vou ter que enfeitar ele Com a Sonic Slicer Opa Só mais uma Pronto Vamos lá Que tamo bem aqui hein Tamo indo bem Tamo indo bem Vamos bora Guiou a parte três do zero Coletei as partes dois Da parte três Agora falta só a parte um Vamos lá Bora Agora vamos enfrentar O Bubble Grab Que inclusive a arma dele O ponto fraco dele É essa arma aqui Vamos lá Será que dá pra fazer A manha dele Com ele Porque esse bicho é chato Tá vamos Ele é chato cara Esse bicho é chato Vamos aqui Com a fraqueza mesmo Porque esse bicho é chato Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Assim Na maciota Tá vendo Isso Ó Tá quase morrendo Beleza Só ficar assim Na maciota Bora Isso Já era Já era Tome no bem Galera Tome no bem Tome no bem Tome no bem Mas vamos ver O Sergis vai aparecer Ó Que apareceu Numa fase Onde eu não quero Cara Só que eu tenho que ir na fase Do Do Flamestag Cara Que eu já Jantar As paradas Aqui Também Vamos lá Deixa eu subir Aqui Primeiro Ai meu Deus Não O que eu tô fazendo Aê Nossa Vepinita Tá aqui Pra nada Vamos lá Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa O negócio Me atrapalhou Aqui Desculpa Mesmo O negócio Aqui Me atrapalhou Feio Agora Vamos lá Vamos lá Vamos agilizar A parada Aqui Que é o seguinte Mano Vamos lá Aê Nossa Foi a tempo É A rua Não tava lá Aquelas coisas Porque eu vacei aqui Mas tá De bom tamanho Olha Eu vim por aqui Tá vendo Se eu quisesse Enfrentar O Os Os Serges Vamos lá Agora vamos Essa parte aqui É chata Ok Espera Agora vamos A bolha Porque esse bicho Aqui Na Buster Ele é chato Tá Então vamos Aí Na bolha Ok Ok Só fica nisso Só Beleza Esse aqui Tirar mais Tem que tomar Cuidado Ah tá Beleza Derrotamos Ele Vamos lá Vamos que a Runtar Boa Ai cara Sabe o que aconteceu Aquela hora Que o fogo Me pegou Teve um negócio Lindo aqui Que me atrapalhou Aí tive que ser Rápido Aqui Vamos ver Aí é Aqui que eu quero Vamos aqui Logo Inclusive a fraqueza Desse bicho Cara É o fogo O Murphy Moth Vou usar Aquele esquema Que eu falei Lá Que eu usei Na água Pra pegar O item Aqui logo Vamos lá Ok Vamos carregar De novo Resistir Esse pecho Primeiro Beleza Agora eu vou Conceitar o tiro Aqui Soltei Soltei Ok Vamos de novo Até conseguir Opa Não É soltar o tiro Dar o dash Calma que não deu Tem que ser muito preciso Cara Ele é difícil Aí é isso que eu falei Tá vendo Só que tem que Deixar aquela hora Vamos lá Tem que ser preciso Aqui ó Aí Viu Esse esquema Aqui dá muito Certo Cara Pra 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 Agilizar o jogo Entendeu Agora a gente vai pegar O peito Ok Pronto A dificuldade é essa Meu filho Vamos lá Esse peito Aqui Cara É o seguinte Inclusive Vai ser útil No No Sigma Sigma 2 Tá A ideia Pra usar ele É o mesmo Aqui Pra Coletar ele É a mesma Mesma coisa Que você coletar energia Assim Entendeu Pra soltar esse negócio Esse Esse negócio Do peito Vamos lá Vamos que agora Eu não posso perder O Ok Ai cara Qual é a arma Aqui Acho que é essa daqui Não Vamos usar a bolha Aqui mesmo Né Pronto Vamos lá Vamos lá Opa Aguarda Eu tenho que usar essa arma Aqui pro Pro Sergis Agora Beleza Farmar aqui Né Opa Vou descer tudo Não Meu Ok Isso aqui Ok Vamos lá Agora Agora Vai feitar o O Sergis Vamos lá Ok Viu Como tirar mais rápido Da energia dele Vamos lá Viu Tá quase lá Pronto Pronto Ok Conseguimos Conseguimos Todas as partes Do zero Gay Parte 1 Do zero Pronto Agora Agora A gente não vai precisar mais enfrentar eles aí Entendeu Por isso que foi muito importante aí pegar as partes dele Vamos lá Ok Vambora Não vamos ficar perdendo tempo aqui não Ok Quanto mais energia tá ótimo né Assim fica a energia de tank Vamos lá Ok Mesmo esquema aqui Usar a bolha É só usar a bolha aqui Ok Beleza Pronto Agora é feito ao chefe né Troca de arma Vamos lá Um já encheu Tá vendo Um energy tank Esse bruxo aqui tira um dano alto mesmo Não tem jeito Agora a gente vai usar o fogo E detonar com ele Vamos lá Beleza Beleza Ok Ok Vamos aqui Na maciota Mesmo Que eu não tenho Preparar com esse bicho aqui não Olha Ok Ok Beleza 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 Até que não foi muito complicado Vamos lá galera Isso aí que eu fiz cara Me deu bastante agilizada no jogo Vocês viram Os esquemas Os truques Valeu a pena Vamos lá Ó lá Ó lá O Dr. Ken Vai tentar reativar o zero Tá Aí ele tem que Reprogramar o chip de controle Direito Para ele voltar ao normal Agora o Sigma Não vai mais reprogramar ele Tá vendo Ó lá Agora vamos aqui Para o computador central Porque a gente vai pegar Mais item lá Inclusive esse bicho aqui Não vou usar o esquema Do Do tiro Até porque a fraqueza dele É o É o lixo né O A fase que eu fui agora Há pouco Só que dá para matar ele No Buster carregado Tá Beleza Ó aqui tem que ter cuidado É aqui ó Na verdade Opa Tem que voltar aqui ó Agora ó Pera aí Calma aí Não pode destruir Senão esse negócio não volta Beleza Soltou aqui Ok Vamos de novo Até conseguir Vamos lá É Tem que ser preciso Cara Tem que ter muita precisão Aqui Entendeu Ô meu Deus É difícil Cara Vamos lá Calma É que tem que ser Muito preciso Cara Eu consegui Dar as outras vezes O que eu estou conseguindo agora Agora foi Viu Agora eu vou usar Lá na frente Também esse esquema Aí acabou As fases Dos itens pepinos Vamos lá Espera cair Vamos lá Ó Esse negócio aqui Se magou Já era Viu Ok Beleza Vamos lá Ó Aqui ó Tá vendo Ah tá Ok Calma Aê Nossa Quase Vamos lá Aê Foi Isso aqui é muito difícil Cara Isso aqui que eu fiz Ah Agora acabou Não precisa mais fazer Esse stroke aqui Tá vendo Ó Aqui a gente vai pegar A arma aqui da serra Mas isso aí Já deu uma boa jantada No jogo Cês viram né Ó Ó Vamos lá Viu Olha a vida Ó Aqui tem que descer Com calminha Porque esse negócio Você pega a gente Pega a gente Mano Ok Tem que ser rápido Aqui Ok Vai rápido Não pode deixar esse negócio De pegar Porque ele dá o poder Pro bicho lá Que a gente vai feitar Lá na frente Ok Ah Meu Deus Ok Pegou uma vez Só Não tem problema Isso aqui Deixa o bicho Mais forte Tá Vamos lá Vamos lá Ó Só ficar nisso Até que não Foi complicado Vamos lá Vou entrar pra final Aê Esse bicho aqui Vai efetar Normal mesmo Tá Vou efetar Inclusive Com a fraqueza dele Que é o lixo Aqui ó Inclusive Que esse lixo Aqui Cara Vai dar pra Encher a energy Take Muito rápido Depois Eu vou botar Uma fase Pra vocês verem Beleza Vamos lá Bora Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Não posso perder Pra ele Ô louco Sossega Beleza Vamos lá Calma Opa Vou perder aqui Não Vamos lá Tem que ser Na raça Agora Aê Mano Quase que eu perdi Pra ele Mano Tudo bem Agora Só falta A fase Do Inclusive Cara Vai ter O energy Tank Aqui Que eu vou Pegar Nessa fase Aqui Do Do Como é que Fala Na fase Do cristal É o coração Na verdade Ela é Muito difícil Cara Eu vou tentar Vou tentar De primeira Aqui Testar Um negócio Aqui De fazer O truque Vamos lá Agora A fase Do cristal Aqui Ó Ah tá Tá certo Ó Vamos ver se vai dar certo Aê Deu Achei que não ia conseguir Vamos lá Foi arriscado Mas deu certo Isso aqui É o coração Mais difícil Do jogo De pegar Ainda bem Que eu consegui De primeira Aqui Vamos embora Mano Tô dando Muita sorte Nesse jogo Cara Normalmente Eu costumo Pepinar Muito nele Tô dando Muita sorte Aqui Cara Vamos lá Beleza Abaixou Aqui Ah E voltar Com o robô Exatamente Vai Só ficar Aqui Debaixo Pegar Uma vidinha Aqui E subir Deixa eu ver Quantas vezes eu tô Olha Cinco vidas Vamos lá Ok Vamos acerrar aqui Vamos lá Tá quase lá Pronto Agora a gente vai pegar o capacete Pronto Vai desceu aqui Pronto Pronto Vamos lá Será que isso vai identificar o item Tá vendo Aí eu vou ter que subir aqui Pra pegar a vida Pronto Pegamos todos os itens Ó Pegamos todos os itens Aqui Tá vendo Agora pra completar Cem por cento Mesmo Falta só o Shoryuken Que a gente vai pegar Na fase Do Do Agile Ó Tem que descer Tudo aqui Essa parte aqui É chata Mano Pronto Pronto Ai meu Deus Aí É que eu tenho mania De jogar jogo Segurando o dash Cara Olha lá Essa aqui Mesmo Que eu preciso Vamos lá Vamos lá O Vai Vai ficar chato ele. Vai ficar chato ele. Vamo lá, agora tamo na... Ó lá, a base do... Aqui tá dizendo que a base dos caçadores tá localizado no Polo Norte, tá? Então é pra lá que a gente vai. Ok. Lá no final eu mostro como enche o Energy Tank, tá? Vamo aqui primeiro. Vamo passar as fases aqui primeiro, pegar o Shoryuken também. Ok, todos os itens aqui, né? Vamo lá. Ah, inclusive posso mostrar depois que passar a fase do... A virginha é pra nós, tá vendo? Beleza, vamo aqui seguro, né? Ó, aqui ó. Isso. Eu não posso subir muito, entendeu? Aí, pronto. Eu tô pegando os macetes aqui desse jogo, cara. Justamente com... Por causa do zerando os jogos, cara, do Bruno. Eu vi um vídeo de Mega Man dele, cara, que tá me ajudando aqui nessa gameplay, cara. Opa. Calma aí. Pronto. Viu? Assim fica muito fácil, cara. Porque o negócio não fica te... Te preençando, entendeu? Ok. Quase que foi sem tomar dano aqui. Vamo lá. Mesmo esquema. Opa. Beleza. Agora lá da frente que vai ser complicado também. Vamo lá. Vamo lá. É aqui, ó. Já carrega. Opa. Vamo lá. Vamo lá. E aí, foi lá que essa parte que é muitíssimo complicada cá por isso que eu achei melhor e matar ele logo. Opa, vamo lá. Beleza. Ok. Só usar a bolha dele, tá? Tá. Tive que usar, não tem jeito. Depois dá pra encher muito rápido, vocês vão ver só. Vocês vão ver como dá pra encher bem rápido o negócio aqui. Matar ele assim com calma, né? Porque eu não quero me afobar no jogo, entendeu? Por isso que eu tô matando ele aí com calma. Beleza. Só mais uma. Opa. Meu Deus. Ainda morri. Vamo lá. Vacilo meu, vacilo meu. Vou carregar mais fácil. Aí, só fico perto dele. Morri de besteira aqui. Só ficar aqui perto dele, ó. Viu? É só ter feito isso, mano, e eu perdi uma vida de graça aqui. Mas tudo bem. Até porque fazer Mega Man sem morrer é impossível, né? Vamo lá. Vamo lá na fase da bolha que eu vou mostrar como é que faz pra encher o... O sub-tank. Tem um truque até, inclusive. Vamo lá. Aqui na fase da bolha. Ok. Ok, nem vou perder tempo nesse bicho aqui. Só esperar abrir o buraco e já era. Aí o esquema tá aqui, ó. É aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí você vai equipar o... O lixo. E olha a margem, né? Viu? Mais uma. Tem na fase do... Do overdrive, eu assisti também, mas acho que é mais rápida. Só mais uma. Pronto. Ok, tudo cheio. Só sair e bora encarar. Agora ele quer dar mais um chefe. Vamos lá. Essa fase aqui, cara, é o seguinte. Por incrível que pareça, apesar de ser curto, eu já morri muito nela. Vamos lá. Aqui eu vou na Buster normal mesmo. Beleza. 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 Ok. Essa parte aqui é chatíssima. Agora tem que esperar, né? Beleza. Foi. Aqui tem que esperar aqui, ó. Tá vendo? Tem que esperar aqui, mano. É muito chato essa parte aqui. Ó. Aqui tem que esperar aqui, ó. Não. Mano, tem que ser muito rápido. Essa parte aqui é chatíssima, cara. Ai, meu Deus. Calma aí. Ah, mais fácil, ó. Não era pra segurar o Dash, mano. Tem que subir devagar aqui. Não pode ficar no Dash, mano. Porque senão você cai no espinho. Vamos lá. Tem bastante vida. E essa fase ela é curta, cara. Só que ela é difícil. Vamos lá. Vamos que ainda tem muito chão pela frente. Pegou o Shoddyuken ainda, hein. Beleza. É assim que eu tenho que ficar, tá vendo? Tem o dedo no Dash, mano. Porque senão vai pepinar pro meu lado aqui. Beleza. Beleza. Aí pulou aqui. É agora, ó. Aê. Achei que ia cair, hein. Não posso ficar com o dedo no Dash, mano. Eu tenho mania disso, cara. De ficar com o dedo no Dash. Ó lá. Ok. Fica assim, tá vendo? Tá. Tem que ser rápido. Essa parte aqui é complicadíssima. Vamos lá. E o negócio demora pra descer, mano. Olha como demora. Vamos lá, mais uma vez. Aí. Aqui não importa de tomar dano, cara. Que é essa parte aqui é realmente tensa, mano. Ok. Tem que ir formando obstáculo, mano. Ok. Vambora. Olha. Sem tomar dano. Ok. E agora aqui, ó. Vou pegar a arma aqui, ó. Essa aqui, ó. Deu? Não, meu Deus. Nesse aqui que eu fiz, mas beleza. Agora tem que usar a arma do lixo. O lixo também destrói, tá? Beleza. Tem que tomar cuidado pra não cair no espinho, mano. Calma. Pronto. Pronto. Vai ter que usar. Aí. O mongau de negócio não me pega, tá vendo? Beleza. Beleza. Só não posso cair no espinho. Só mais uma. Pronto. Vamos lá. Vamos que eu tô com bastante vida. Nem precisa gastar energia de tank, ó. Vamos lá, galera. Vai dar uma hora e pouquinho de gravação, mas vai valer a pena. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Aquela vida ali, cara. Não faço a mínima ideia de como se pega ela. Mas enfim. Vamos lá. Vamos lá. Ok. E aí? O primeiro, ó. Nem sei como eu consegui subir aqui, mas beleza. Calma. O esquema lá, o esquema lá. Tem que apertar bem juntinho, cara. Mano do céu. Aí, foi. Será que é divertido fazer esse negócio aqui que eu fiz, hein? Beleza. Ótimo. Ah, tá. É aqui por cima, ó. Que a gente vai pegar o Shoryuki. Eu posso morrer muito aqui, cara. Porque o Shoryuki é bem difícil, cara. O bom é que fica farmando vida, entendeu? Beleza. Isso. Isso. É isso que eu queria. Tomar o dano pra passar. Aqui é a mesma coisa, ó. Pronto. Agora, mano. Agora é o seguinte. Só esperar ser tarde de primeira aqui. Ah, eu já errei. É aqui, eu vou pepinar bastante. Pode ter certeza. Teve uma vez que eu consegui de primeira, mas... É difícil, cara. É difícil acertar esse time aqui. O bom é que eu fico pegando vida direto, entendeu? Eu vou lá, ó. Viu? Vida voltou, tá velho? Tá bom. Vá lá. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Vá lá. Mas essa parte aqui é complicadíssima, velho. Beleza, vamos lá, de novo. Aê, consegui. Ah, peraí, tem que enxerar energia, tem que enxerar energia. Pronto. Se não, não pego o Shoryuken, cara. Vamos lá. Aê, agora sim, hein. Uau, você é demais, sem brincadeira, sem brincadeira. Olha, até que não pepinei tanto no jogo, hein. Porque pra pegar 100% nesse jogo, galera, eu pepinei muito nele. Olha lá, ó. Olha a brincadeira, ó. Shoryuken. Tomar cuidado pra não tomar dano aqui, cara. Vamos lá, tem que formar um obstáculo aqui, mano. Agora é só fazer a festa, mano. Pronto. Agora é só fazer a festa aqui, ó. Vamos lá, vambora. Aí, pronto. Acabou a brincadeira. Cara, a melhor rum de um Mega Man que eu já fiz foi essa, mano. Posso ter perdido algumas vidas, mas foi a melhor rum assim que eu já fiz. E o melhor, sem perder, continue. Vamos lá. Agora vamos apertar pra final do jogo. Vamos lá. Opa. Pegar as energias primeiro, né. Vamos lá, vamos ver qual é que é isso aqui. Eu nunca lembro as Wydings, cara. Aê. Pronto. Será que eu consigo fazer Shoryuken todos? Aí todos não vai dar. Vamos ver, né. Pegar mais energia ali em cima. Beleza. Aê. Pô, o esculteiro aqui é bom, hein. O esculteiro aqui que eu tô jogando, o Hard Fighting Commander. Tô conseguindo fazer Shoryuken perfeitamente, cara. Dois já foram pro saco. Vamos lá. Beleza. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Esse é chato. Ah, não deu. Tem que usar a madeira. Eu não posso pular ali em cima mesmo, senão eu tô mudando. Vamos lá. Beleza. Ai, meu Deus. Ele soltou a bomba. Primeira vez que eu vejo ele soltar a bomba no jogo. Beleza. Vamos lá. Bom, pelo menos dois eu consegui derrotar no Shoryuken, né. Vamos lá. Coletei energia, né. Que eu perdi. Opa. Calma aí. Pronto. Vamos lá. Como vai dar um pouco. Pronto. No palmaço. Deixa as da parte. É óbvio. No palmaço. Qu 본issões de combate lá em cima. De 2017, ele é o podercription. Vamos lá. efeito pela primeira vez, é só ficar chutando o casco dele, vambora, bora, bora, vamo lá, vamo que de grão em grão a galinha enche o papo meu filho, vamo ver o que temos aqui, ok ok beleza olha que eu não tomei tanto, vocês viram? ok oh meu deus ok opa pronto olha minha energia onde já ta mano vamo lá, tamo quase lá pronto ok ok mesmo esquema beleza beleza ok 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 fica aqui no canto pronto pronto mano do céu esses vídeos ta mandando trabalho hein vamo 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 lá vamo 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 Só mais um, e a gente vai ir pro chefe. Aê! Aê! Beleza! Olha como ele fica grande, cara! Aê, beleza! Aê! 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 Desfilemos todos! Olha lá, o Seigma voltou, tá vendo? Eu tenho novos brinquedos pra você, Mega Man X! Ha, ha, ha! Tcham! É, típica fase de vilão pronta, né? Vamo lá, vamo logo aqui! Vamo lá! Vamo que o pau vai quebrar agora, hein? Até que esta gameplay foi ótima, cara! Eu costumo pe predecessor bastante, Mega Man, cara! Mas isso aqui, para mim foi ótima! Vou lá! Agora tchau! Atх, tá vendo? Obrigada! Tchau, same rote! TANANANAN Ok, tudo cheio. Nem precisei voltar nas fases lá. Ok. Olha lá, ele ficou cinza, tá vendo? Olha aqui, achei dando uma volta a Mega Mima, ligou porque tem um probleminha com você. Parece que você deixou morrer e não está feliz com isso. Olha lá. Haha. Ah. Sigma, você deveria ter estudado melhores detalhes. Nem vou ficar perdendo tempo aqui com os diálogos, cara. Porque está quase uma hora de gravação aqui. Vamos lá. Cara, se eu enfrentasse o Zero, mano, desculpa, eu ia apanhar muito para ele, cara, porque o Zero aqui é apelão, cara. Ele apela muito, cara. Então, por isso que eu peguei as partes dele, cara. Vamos lá. Vambora, galera. Tentar dar o Shoryuki aqui de primeira, cara. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok, usar fraqueza. Ok. Usar fraqueza. Transcrição e Legendas Pedro R. Opa, vamos usar aqui logo, né? Troca rápido. Ok, falta pouco. Ae, agora vamos encher logo, né? Encher tudo que tem pra encher. E liquidar, mano, de vez. Tem que ser de primeira. Tá aqui no canto, né? Vamos lá, mais uma. Ae! Isso aí, galera. Finalizamos o jogo. Cara, esse é o Couture aqui que eu... Então é muito bom pra dar Shoryuken, cara. Mas eu gosto de jogar no jogo de luta. Ele é muito bom mesmo. Só duas Shoryuken lá, pá, daí já liquidamos aí com o... O Sigma Vírus. Então é isso, galera. Vamos ver um pouquinho aí o final do jogo. E valeu muito a pena aqui ter gravado essa gameplay, cara. Porque tá há muito tempo querendo fazer uma gameplay, assim, de Mega Man, cara. Com o 100% dos itens. Incluindo as partes aí do zero, tá bom? Então, essa gameplay aqui valeu muito a pena mesmo, tá? Agora é só curtir o final aí. E aquela coisa, né? Se curtiu, deixa o like, deixa o joinha. Deixa a inscrição se você for novo. E por aí vai. Vamos ver aqui o final um pouquinho, né? O melhor gameplay de Mega Man que eu já fiz, cara. Que jogo aqui eu... Costumava pepinar bastante nele, cara. Sério mesmo. É o jogo, assim, de Mega Man que eu... Que eu mais pepinei na vida foi o Mega Man X2. E não tô exagerando, não. Não é exagero nenhum, cara. Isso aqui que eu tô falando. E jogava muito jogo aqui quando era criança, cara. E teve uma determinada parte da minha infância, cara, que... Que eu consegui zerar ele aí pra valer. E agora chegou a hora de zerar ele aí com o 100% dos itens, cara. Incluindo as partes do zero. Então deu muito certo aqui a gameplay. Apanha um pouquinho pro Sigma, mas foi necessário. Vamos lá. Vamos lá nada, já acabou o jogo. Vamos lá onde, ô Rio Ranger? Calma aí, mano. Sempre que eu vejo o final do X, cara, o Sigma tem alguma coisa com o zero, cara. Não sei se o zero já foi aliado dele numa era passada. Não sei se pra restabelecer a paz da humanidade tem que derrotar de fato o zero, cara. Não sei, cara. O jogo meio que não explica isso direito, sabe? Só no sinal dele que fica subtendido isso, entendeu? Isso aí que eu não entendi. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais uma gameplay. Uma gameplay um pouquinho longa, mas valeu a pena aí, tá bom? É aquela gameplay de qualidade. Então eu quero ver. Dedo no like aí, tá bom? Dedo no like. E se você for novo no canal, se inscreve aí, tá bom? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau e fui. Até mais.